Meu nome é Leandro Gonçalves Pereira, sou daqui de Piabas, Bar do Piraí, sítio Santa Marta, produtor de leite, transformo o meu produto em queijo. Projeto Conexão Aratântica, nós ficamos sabendo através da Ematerne. Esse recurso eu estou investindo ele no gerador, porque aqui falta muita energia, tu entendia que a gente fica um dia, até dois dias sem energia. Perdia muito queijo, perdia leite, aí a produção possa aumentar também, aí tem como aumentar a produção. E tocar a ordem, no caso, também, para tirar o leite. Comprar um pouco de aduque também para poder fazer um silvio pastoreio. Através dos técnicos vindo, incentivando a gente e a gente vendo que o futuro podia ser melhor, estimula a gente a querer preservar, a querer estar presente no meio rural todo dia, o dia a dia. Eu fiz uma área ali atrás também, de plantio de bananeira, com frutífera nativa, separar as nascentes, para melhorar isso aí, essa preservação, no caso. E eu preservei uma área aqui nos fundos, aqui, e a água ali era mínima. Hoje em dia, já tem um volume bem maior. Tem vizinho meu que, na época da seca, fica sem água e eu nunca fiquei. Minha esposa faz essas vendas através da internet, tem Facebook, tem WhatsApp, e a gente mesmo faz a entrega. Eu gosto de produzir queijo, gosto de tirar leite, gosto de ver uma vaca produzindo, uma vaca com o morro cheio. A importância da minha... A importância de uma vaca é... Tudo que eu tenho foi de suas vacas. E minha esposa me ajudando muito, batalhando junto. Hoje em dia, a gente... Dia 22, agora minha filha forma. Eu fiz na faculdade. E tudo através do leite. E Perinha, minha esposa, me ajudando, me apoiando. Histórias de quem produz e preserva. Projeto Conexão Mata Atlântica.